Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que a sexta de vocês tenha sido maravilhosa porque, enfim, sextou. Final de semana para a gente descansar aí e no dia 1º estar nas ruas, tá? É preciso estar nas ruas para pedirmos o voto impresso auditável. Então eu estou usando aqui o começo do vídeo justamente para dizer a vocês, saiam as ruas, eu estarei na Avenida Paulista, então eu aguardo vocês de São Paulo lá comigo. Vamos encher, vamos lotar, quero milhões de pessoas na Avenida Paulista pedindo o voto impresso, pois só assim, só com o voto impresso auditável é que nós vamos conseguir ter realmente democracia no país, tá certo? Você vai perceber que com o voto impresso auditável muita gente vai sumir da política, pode apostar, tá? Hoje o que eu venho trazer aqui para vocês me chamou a atenção demais e eu quero realmente que se aprofunde, eu quero que esse racha se aprofunde. Aliados ou ex-aliados brigando e vocês vão saber quem é, tá? É impressionante, mas nós vamos ver aí a notícia. Eu fico assim, chocado de ver a pessoa admitindo que livrou a cara de outra e provavelmente ele sabe que os crimes foram cometidos, pelo que ele fala. Então vamos aguardar os seus próximos pronunciamentos sobre o assunto, mas vamos ver o que ele diz agora. Tá aqui ó, ex-aliado, cita CPI da pedofilia e chama Aziz de perverso. Sabe quem? O Omar Aziz, esse carinha aqui que é o presidente da CPI da Covid. Essa CPI que a gente vê aí, que mais serve para fazer palanque político como circo, mas não serve para fazer o que foi designada. Quero investigar. O governo federal está tranquilo, quer que investigue realmente. Eles não querem investigar os governos estaduais, querem investigar quem é honesto. Essa é a grande realidade. Mas vamos ver o que ele fala sobre o senador Omar Aziz. Vejam só. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, fez duras críticas ao senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu chamo de circo parlamentar de inquérito da Covid. Nas redes sociais, Virgílio fez insinuações sérias sobre Aziz e o chamou de perverso. Abre aspas, palavras de Arthur Vigílio, não é o Daniel que está dizendo. Omar Aziz é uma das pessoas mais perversas que já conheci. Ele nunca mostra a cara, porque se alimenta de um cardápio bizarro, realmente cruel, a intriga. A pedido de sua mãe, respeitável e querida senhora, aceitei, acreditando somente nela, envolver-me na luta da CPI da pedofilia, disse Virgílio. Vocês sabem o que foi a CPI da pedofilia? Vou colocar aqui só um aperitivo para vocês, porque senão a gente perde o foco do vídeo. Está aqui, ó. A comissão investigou denúncias de crimes em nove estados por quase três anos. No relatório final de 1995 páginas, e ao qual o G1 teve acesso, relaciona casos de pedofilia e ações feitas pelas polícias em nove estados. Goiás, Roraima, Pará, São Paulo, Espírito Santo, Piauí, Amazonas, Alagoas e Bahia. Crimes praticados por meio da internet também foram alvo das investigações da comissão. O relatório do senador Demóstines Torres aponta políticos, religiosos e até magistrados como suspeitos pela prática do crime. A reportagem deixou o recado no telefone do senador, mas não teve resposta até a publicação desse texto. Então vocês vejam, a CPI que foi o Magno Malta, o grande, como é que eu posso dizer assim, o grande nome da CPI, tá? Foi o Magno Malta. Nem disse ninguém. Inclusive o Omar Aziz se livrou e agora vocês vão ver o porquê ele se livrou. Vamos continuando aqui, ó. Disse Virgílio Neto em referência à CPI presidida pelo então senador Magno Malta, que descobriu a ligação de diversos políticos, empresários e até magistrados em todo o Brasil na exploração sexual de menores. Virgílio não deu detalhes sobre sua ligação com Aziz, mas deixou claro que sua intervenção na CPI da pedofilia livrou o senador de uma dura condenação penal. O Tucano também prometeu dar mais detalhes sobre suas declarações em breve. Vejam só, tá aqui, ó. Vai estar passando aqui nesse quadrinho aqui, então vocês vejam as declarações de Arthur Virgílio. Malandro Municipal. Omar Aziz é uma das pessoas mais perversas que já conheci, mesmo os de colorir. Ele nunca mostra a cara porque se alimenta de um cardápio bizarro, realmente cruel, a intriga. Não é de trabalho, passa as horas mais preciosas de uma vida grudada ao telefone. Fulano falou cobras e lagartos ao seu respeito. Evidente que rebati a altura e você nem precisa me agradecer. Isso fala do Omar Aziz, segundo o Virgílio. Logo a seguir, Beltrano. Beltrano fulano disse horrores de você. É claro que eu fiz a sua defesa na hora. Somente lhe peço para não mencionar meu nome. Ou seja, fica plantando intrigas, jogando um contra o outro. Omar é incapaz de ler um livro. Faz amizades expondo a si mesmo, a si próprio, ao ridículo. E os amigos, novos amigos, pensam imediatamente. Esse cara é simpático, mas é vazio e inconsequente. E por aí vai. Quando pode, quando pede favor a alguém, porta-se como uma gueixa obediente. Quando se sente com poder, vira um grosseirão sem o menor respeito por quem esteja hierarquicamente abaixo dele. Um bifronte que não tem amigos, tem apenas instantes de amizade. A pedido de sua mãe, respeitável e querida senhora, aceitei, acreditando somente nela, envolver-me na luta da CPI da pedofilia. Minha não interferência seria sua morte política. Como uma dura condenação penal e a desmoralização completa. Um destino que só deve caber a um pedófilo de verdade. Na dúvida e acreditando em sua genitora, que merecia todo o meu acatamento, livrei-o do inferno. Enquanto os debates prosseguiam em clima muito quente, ele chorava sem parar no meu gabinete. Cercado de amigos, parlamentares covardes, que fingiam, consolaram para terem a desculpa de não se exporem na delicada disputa, como se poltrões não fossem. Quando respirou livre, jurou babada gratidão a mim e a minha família. É pessoa doente, na verdade é o maior arquiteto de todas as infâmias, contra a minha esposa e os filhos dela. Como ele descende de palestinos, lança em sua face um ditado árabe milenar. Que mal te fiz! Será que me deves algum favor? Falaremos brevemente de outros fatos e de mais detalhes do que já foi relatado. Até logo! Eu estou ansioso esperando esses novos relatos, tá? É impressionante! Uma pessoa como essa está presidindo uma CPI, que deveria ser um instrumento bom, um instrumento de investigação, para punir culpados, seja por desvios de dinheiro, seja por qualquer que fosse o crime a ser investigado em uma CPI. Mas não, eles usam a CPI como um palanque político. Quando tem alguém sério como o Magnum Malta, que presidiu a CPI da pedofilia, o que acontece? Há essas movimentações nos bastidores. Arthur Vigílio assumindo que, olha, eu livrei o Omar Aziz. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? O Omar Aziz é culpado, está livre por minha causa. Agora, será que a consciência dele não pesa quando ele deita na cama? Falar, eu livrei essa pessoa? Porque se fosse a minha, pesaria e pesaria muito. Acho que de qualquer um aí que está me assistindo, pesaria a consciência de livrar um malandro desse. Realmente, como é que eu posso dizer, causa asco essa situação. Mas eu quero mesmo é que eles degladeem muito. Quero ver eles brigando bastante. É assim que é bom. Um expondo o outro, se exponham mesmo. Mostrem ao Brasil quem são vocês. É disso que o Brasil está precisando ver, quem é que está tentando condenar uma pessoa honesta que está presidindo o país. Vamos seguindo aqui. Como eu li lá em cima, Minha não interferência seria sua morte política, uma dura condenação penal e a desmoralização completa num destino que só deve caber a um pedófilo de verdade. Falaremos brevemente de outros fatos e de mais detalhes do que já foi relatado. Aí aqui você tem o suposto caso de pedofilia em que ele é acusado. A polícia civil do Amazonas abriu um inquérito em 2005, com base nos depoimentos de duas cafetinas. Uma delas, o relator tem negociado com um homem chamado Omar. Um encontro com uma menor de idade. Segundo a reportagem do jornal O Globo, de 2011, o tal Omar seria Omar Aziz. Ele era suspeito de ter feito o programa em 2003 com um adolescente de 15 anos. O político sempre negou as acusações. Eu não estou dizendo que Omar Aziz é culpado ou inocente. O que leva a crer em uma culpa são as palavras de Arthur Vigília, dizendo, olha, ele está livre por minha causa. Então isso me faz pensar realmente. Como pode chegar a esse ponto o Brasil? Uma pessoa dessa presidindo a CPI. Diversos familiares presos por desvio de dinheiro. Foram presos por desviarem dinheiro. Acusações desse estirpe contra a pessoa. Agora um ex-aliado o expõe desse modo e ele preside uma CPI que investiga o governo federal e que tenta criar uma narrativa para derrubar o governo federal, para derrubar o presidente. É impressionante. O Brasil realmente não é para amadores. Realmente. Aí você olha aqui, a confirmação aqui. Terça livre. Omar Aziz já foi investigado por pedofilia. Você vai ter aqui toda a matéria. O ex-governador do Amazonas e atual senador e presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, foi alvo de diversas suspeitas de corrupção e desvios. Mas o que poucos lembram é que o político também já foi alvo de suspeitas de pedofilia em 2005. Acusação contra o então vice-governador do Amazonas, acusado de envolvimento e exploração sexual infantil. Infantil. Tem como origem um inquérito da polícia civil sobre a atuação de duas cafetinas. Gente, isso é... É algo assim que realmente deixa enojado. Quando mexe com crianças, quando mexe com adolescentes, são vidas que estão sendo estragadas. Vidas que provavelmente não se recuperem durante a vida inteira. Se viverem um longo período, não vão se recuperar dos traumas criados nesse tipo de ação. E pessoas assim conseguem se livrar. Eu não estou dizendo, vejam bem, não estou dizendo que é o caso dele, que ele é culpado. Eu estou dizendo que há diversos casos. Tá? Aqui nós temos a dúvida. Porque se tivessem investigado realmente, tivessem investigado a fundo, como diz aqui no Terça Livre, o vereador de Maceió, Leonardo Dias, durante o boletim da noite de terça-feira 13, ressaltou a gravidade das acusações e lamentou o fato das investigações não terem sido concluídas. Não vou dizer que ele é culpado ou responsável, mas pelo menos que as investigações ocorressem em definitivo. Por quê? Nós teríamos a certeza. Olha, foi investigado, não foi encontrado nada contra ele, ele é inocente. Ou foi investigado, foi encontrado problemas aí contra ele e ele está sendo indiciado, vai ser julgado pelo crime que cometeu. Ok. Nós teríamos uma certeza. Agora ficamos nessa dúvida. E agora aparece um ex-aliado praticamente esclarecendo nossa dúvida. Vamos aguardar as novas postagens de Arthur Vigília. Eu estou ansioso, esperando já. porque realmente é muito interessante e interessa muito ao país. Isso mostra o nível. O nível da oposição ao governo federal. Por isso que cada dia a mais eu tenho certeza da minha escolha. Plena certeza. Certeza absoluta. Quando eu vejo esse tipo de pessoa tentando derrubar o governo, é porque eu estou do lado certo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.